Aqui estamos mais uma vez para a conversa com o meu povo. Aproxima-se a celebração do Natal. Desde o início do Advento, procurei comunicar-lhe a você e a sua família muitas coisas a respeito da vivência deste tempo do Advento. Nós queremos estar bem preparados, estar prontos para que esta realidade do Advento nos conduza à celebração do Natal. A partir do próximo sábado, dia 17 de dezembro, nós começaremos aquilo que se chama a Semana Santa de Natal. Antes deste período mais próximo da celebração do Natal, eu quero conversar com você para ajudar a preparação do Natal. Nós tivemos algumas propostas muito sérias. A virtude da esperança, arrumar a nossa casa, arrumar a casa interior, a leitura do profeta Isaías, a caridade, a partilha. Você já percebeu como a vida da igreja é dinâmica? Durante este período, todos se envolveram e se envolverão no próximo sábado neste nosso projeto da Arquidiocese, Belém, a Casa do Pão. Graças a Deus, aumentaram as paróquias. Temos um número muito maior de paróquias neste ano que se agregou a este projeto Belém, a Casa do Pão. Quando chegarmos a viver a este projeto por todas as paróquias da Arquidiocese, com todas as paróquias, todos poderão ver o alcance do testemunho que poderemos oferecer à sociedade. Daí o meu apelo aos sacerdotes, aos diáconos, aos conselhos das diversas paróquias, a fim de que, sem exceção, todas as paróquias, mesmo aquelas que, por um motivo ou outro, ainda não entraram neste projeto durante este ano, que no ano que vem, todas estejam envolvidas no projeto Belém, a Casa do Pão. É uma iniciativa da Caritas Arquidiocesana de Belém, a serviço das diversas paróquias, para que nós cheguemos de forma muito especial àqueles que sofrem mais, às pessoas que passam maiores dificuldades, também para que seja uma experiência de partilha, de educação, da caridade. Neste mesmo tempo, novena de Natal. Quantas comunidades, paróquias, famílias estão fazendo novena de Natal? Durante este período, várias celebrações de sírios, festividades de Nossa Senhora da Conceição. Nós, bispos, Dom Vicente, Dom Teodoro e eu, estamos girando continuamente, paróquia por paróquia. Neste mesmo período, a liturgia, celebrada com intensidade, muito viva, muito profunda. Em algumas paróquias, ainda durante este período, nós, bispos, percorremos fazendo crismas. E não foram poucas as celebrações e os crismados neste final de ano. A experiência bonita, unida ao Brasil inteiro, dessa campanha da evangelização, que foi vivida nos dias 10 e 11 de dezembro, com a grande coleta nacional para a evangelização. Aqui nós percebemos o dinamismo da vida de igreja. A igreja tem um ponto de chegada. Aqui na Arquidiocese, há poucos dias tivemos a reunião do Conselho Arquidiocesano de Pastoral. Há algumas semanas, um final de semana de retiro missionário. Eu digo isso a você para que todos nós tomemos consciência de que a vida da igreja é nossa. e todos temos o direito e o dever de nos alegrarmos com isso. Você aproveitou dessas coisas ou ficou de fora? Fica a pergunta em seu coração. Mas agora, perto do Natal, é hora de enfeitar a casa. Quantas residências, quantas lojas estão enfeitadas durante este período? Eu fico com pena quando eu vejo que as pessoas só colocam bolas e árvores e enfeites e fitas e cores, mas de vez em quando eu tenho a impressão de que existem espaços na nossa cidade nos quais falta o aniversariante. Outros lugares ficam muito bonitos porque eu encontro glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Quem vê, pelo menos vai perguntar por que é que essa glória de Deus e paz na terra? E outra pessoa vai poder contar é por causa de Jesus. Algumas sugestões. nenhuma família sem presépio. Ah, mas nós não temos um presépio. Dê um jeitinho de ter pelo menos a imagem do menino Jesus. Faça um momento de oração no Natal no qual a família reza em torno da imagem do menino Jesus. Mas se puder ter o presépio é melhor. O presépio é uma forma pedagógica para todos nós adultos, jovens ou crianças. faz muito bem a arrumação da casa, a ornamentação da casa. Faça com que esta ornamentação da sua casa brote de dentro. E para tanto, repito o que já disse em outras ocasiões nesse período, arrume a casa por dentro através de uma boa confissão. Enfeite a sua casa com a graça de Deus para você participar participar perfeitamente do Natal e aí você terá um gosto, um sentido de harmonia muito bonito para enfeitar a sua casa e assim chegar às festas do final do ano. Como viver de 24 para 25? O lugar melhor para celebrar o Natal é em primeiro lugar a igreja. Nenhuma casa, nenhuma família sem missa no dia de Natal. Natal este ano cai no domingo. Vocês sabem que as missas do sábado, à tarde ou à noite, já são missas de cumprimento de preceito do dia santo ou do domingo. quando é véspera do dia santo também, não só no sábado acontece isso, mas na véspera do dia santo. Se possível, escolha um jeito de a família participar todinha junta da celebração do Natal. A missa no sábado, à tarde ou à noite ou a missa no domingo, pela manhã, à tarde ou à noite, não falte à missa no domingo. Outra coisa para a celebração. A família. Eu quero desejar acolher tantas pessoas que voltam às suas famílias durante esse período, gente que mora fora, filhos que moram em outro lugar e que durante esse período voltam às suas casas para fazer festa de Natal e de passagem de ano com os seus familiares que aqui residem. É importante, dê valor a isso. Mas, se você não tiver nenhuma atividade junto com a família, pode virar uma festa vazia. O que não desejo para ninguém. o Natal é festa para comer muito, beber. Espero que não seja uma festa de pessoas embriagadas, mas que seja uma festa discreta, bonita, que comece por dentro. Ah, senhor bispo, na minha casa a gente faz uma ceia de Natal. Parabéns. dê um jeitinho de ir à missa ou no sábado antes, ou no sábado, mesmo sábado 24, ou no domingo, mas não fique sem missa. Na minha casa a gente faz um almoço. Não fazemos ceia, mas fazemos um jantar mais enriquecido, de alguma coisa gostosa. Parabéns. Escolham aquilo que corresponde aos costumes de sua família. mas eu quero pedir uma coisa. Quando se reunirem ceia, jantar, almoço, tomem por favor ou no Evangelho de São Lucas, lá no segundo capítulo, a história do nascimento de Jesus ou também o Evangelho de São Mateus, façam uma leitura juntos e um momento de oração em sua casa rezando uns pelos outros. se possível diante do pré-sépio. Ah, Dom Alberto, nós temos costumes do cartão de Natal. Coisa fabulosa, bonita. Respondam, mandem os seus cartões de Natal, tenham a delicadeza com as outras pessoas, a atenção, palavras que brotem do coração. não vamos desvalorizar a mensagem do Natal. De vez em quando a gente vê por aí cartões de Natal que parecem uma mangação, uma gozação com a realidade. E aí fica Natal sem Cristo. E o dia seguinte se torna um dia de ressaca ao invés de se tornar um dia de alegria. presentes. O que o senhor acha dos presentes? Perguntou uma pessoa nesses dias. Eu não gosto de aproveitar o Natal e às vezes mesmo nas entrevistas as pessoas dizem, mas o que o senhor acha do consumismo, da gastança durante o tempo de Natal? Tem gente que só lembra disso nesse período. Eu gosto sempre de dizer assim, pelo menos nesse período. os presentes não sejam deseducativos por exemplo com relação às crianças. Se você dá um presente que incentiva a agressividade quem vai pagar caro depois é você mesmo. Se você gasta um absurdo você deseduca o filho. Os presentes sejam dignos, simples, bonitos, com muito gosto. mas também com a necessária atenção modéstia que faz bem a todo mundo. E o Papai Noel? Já lhes disse há poucos dias que fui celebrar uma missa lá no Tribunal de Justiça e ali fizeram uma campanha de Natal para várias instituições mas foi muito bonito e me disseram as crianças escreveram algum pedido de presente mas aprenderam que não se escreve ao Papai Noel. A gente pede que alguma pessoa partilhe com a gente aquilo que tem. Ah, mas foi bonito. Já contei isso em vários lugares e o elogio a quem organizou essa festa no Tribunal de Justiça. No dia de Natal existe a paz a alegria profunda dentro de cada um dentro de cada pessoa a alegria que não passa. Eu acompanharei você durante esta chamada Semana Santa de Natal que começa depois de amanhã. Permaneça conosco porque daqui a pouco estamos de volta continuando a conversa com o meu povo. Conversa com o meu povo aqui estamos mais uma vez continuando a tratar dos assuntos de igreja através das perguntas que as pessoas nos mandam. E não só as perguntas que são gravadas quando as nossas equipes estão nas igrejas ou em outros locais mas aquelas que você pode mandar para nós por e-mail ou por telefone ou por carta e muitas pessoas estão enviando estas perguntas observações comentários e eu agradeço muito porque é importante que exista este contato entre nós vem de você para cá e daqui para lá nós procuramos juntos e por isso que você vê sempre o nosso endereço eletrônico para facilitar as pessoas e assim elas enviem as suas perguntas e as suas observações. eu tenho uma coisa que muito me agrada de vez em quando alguém diz assim olha tal coisa que apareceu em tal programa tal coisa que foi transmitida afinal de contas quem é que mantém a TV Nazaré Rádio Nazaré Jornal Portal tudo que é Fundação Nazaré de Comunicação da Arquidiocese de Belém se não você você que participa e eu aproveito para fazer esse convite associe-se a nós torne-se membro dessa família Nazaré a fim de que nós possamos manter e melhorar cada vez mais os nossos programas eu recebi sugestões de pessoas a respeito de programas inclusive uma pergunta recente vai mudar alguma coisa na grade de programação eu gosto muito quando as pessoas fazem essas observações estamos sempre atentos nem sempre temos condições de fazer tudo aquilo que nos é sugerido mas as pessoas que estão à frente das diversas mídias dos meios que nós temos estão atentos para que possamos cada vez mais corresponder às necessidades da evangelização pelos meios de comunicação a oferecer conteúdos que sirvam para a vida do nosso povo para o crescimento humano religioso e de vida concreta de igreja especialmente na nossa arquidiocese de Belém mas eu penso que as pessoas de outras dioceses também se sentem enriquecidas com aquilo que nós podemos transmitir a primeira pergunta mais do que pergunta é uma observação que veio de Joana Gomes de Souza boa noite quero dizer a Dom Alberto que sempre que posso assisto a sua mensagem no Palavra de Vida Eterna referia-se ao outro programa nosso parabéns sinto muitas vezes que parece que ele fala só para mim muito tem me ajudado quantas vezes estou no trabalho à noite a mensagem dele é uma luz na minha vida e força na jornada que o Espírito Santo de Deus continue a iluminar e a guiar o seu caminho muito obrigado Joana que se refere de uma maneira muito positiva muito elogiosa a esses programas e digo a você que nós construímos juntos esse programa ele é uma ação de igreja que é como quando a gente de vez em quando vê um concerto a quatro mãos duas pessoas tocando juntas no piano aqui é um concerto feito a muitas mãos e cabeças e corações e você Joana participa desse processo muito obrigado e continuemos muito unidos e aproveito para cumprimentar as pessoas que acompanham a conversa com o meu povo palavra de vida eterna voz do pastor e toda a programação nossa pessoas que às vezes passam a noite inteira no trabalho e que tem a companhia dos nossos meios de comunicação muito obrigado e parabéns a todos que fazem parte dessa grande construção que são os meios de comunicação da nossa Arquidiocese Sueli Sampaio da paróquia Nossa Senhora do Orno Mosqueiro mandou uma pergunta por que na Bíblia Deus falava com as pessoas através de anjos como anúncio a Maria e hoje não vemos mais isso bom Sueli Deus pode se comunicar como quer durante o tempo do Advento houve uma leitura na oração da igreja muito simpática de São João da Cruz na qual ele diz assim por que Deus falava através de anjos é a sua pergunta por que tinha aparições etc e parece que depois essas coisas cessaram diz ele assim é mais ou menos como se nosso senhor tivesse dito assim agora eu falo através do meu filho tudo que você precisa escutar já está dito de certa forma eu respondo a sua pergunta Sueli mas Deus não pode fazer revelações particulares e especiais pode através da inspiração que ele manda a você ou a mim através das moções do Espírito Santo que nos mostram por onde caminhar ah Deus se manifesta se revela pode haver uma revelação uma aparição extraordinária pode mas não é o meio usual que Deus usa Deus utiliza muito mais a inspiração interna e nos faz ouvir o seu filho Deus pode fazer revelação extraordinária pode houve aparições através das quais por exemplo nosso Senhor se manifestou a revelação a Santa Faustina é magnífica é linda e confirma coisas que estão no Evangelho as aparições de Nossa Senhora que nos conduzem sempre a oração sempre a penitência Deus pode se manifestar como quer porque Deus é Todo-Poderoso no entanto eu penso que é melhor para nós ficarmos satisfeitos com a revelação que ele faz através da palavra que é Jesus Cristo seu filho a pergunta agora é de Suelen Sampaio deve ser irmã da Sueli também da paróquia Nossa Senhora do Ó diz a Suelen sou casada há 12 anos mas não moro mais com meu marido porque ele partiu para um outro relacionamento isso foi há 3 anos durante esse tempo eu não tenho relacionamento com nenhum outro homem gostaria de saber se estou errada em comungar pois muitos me criticam mas acredito que por não ter me envolvido com ninguém não estou no pecado o que o senhor me pode falar Suelen que bom que você teve essa liberdade de apresentar essa pergunta porque certamente é uma pergunta de muitas pessoas o casamento na igreja é indissolúvel ele não pode ser destruído alguém vai dizer ah mas não tem um tribunal da igreja eu não posso anular o meu casamento não o tribunal da igreja verifica se aquele casamento foi ou não válido e existem muitos motivos que podem fazer com que o casamento seja nulo mas o casamento válido não pode ser anulado quando faltaram algumas condições para o casamento ser válido então o tribunal da igreja pode reconhecer reconhecer que aquele casamento não teve a validade necessária bom no seu caso houve um casamento vocês viveram juntos depois vocês se separaram sabe Deus por que motivos mas aqui você colocou porque ele partiu para um novo relacionamento a sua fidelidade de não se envolver com uma outra pessoa eu quero dar os parabéns tem que ser assim mesmo ah mas é muito difícil é difícil mas não é impossível e você está aprovando isso você é impedida de comungar não porque você está vivendo com fidelidade a lei de Deus não está buscando um outro relacionamento você tem todas as possibilidades de se confessar de comungar deve fazer isso porque até para se manter nesta fidelidade tão exigente a graça de Deus precisa intervir e muito parabéns pelo seu comportamento continue a comungar sim e a frequentar a vida da igreja e rezar para que um dia este seu esposo reveja os passos que deu a pergunta agora é de Marcela Campos Marcela é da paróquia da trindade no ano passado eu resolvi não dar mais presentes no Natal pois Jesus é o verdadeiro presente meus familiares me criticaram muito por isso pois eles esperam receber algo o que posso fazer neste ano pois sei que eles falam isso devido ao consumismo que nos cerca mas também não quero magoá-los mais Marcela a sua pergunta é muito oportuna muito bonita por isso eu tenho a convicção de que o Espírito Santo inspira sua pergunta vai também muito parecida com coisas que eu falei na primeira parte do programa de hoje e eu lhe agradeço muito a história dos presentes tem duas origens São Nicolau o santo que se celebra no dia 6 de dezembro um bispo que dava muita atenção aos pobres mas muito antes os reis magos que levaram os presentes a Jesus ouro incenso e mirra então nasceu desde os primeiros anos da igreja esse costume no dia do grande presente que é Jesus trocar presentes umas pessoas com as outras só que muitas vezes os presentes ficaram tão grandes e o Natal ficou pequenininho e como eu lhe disse hoje na primeira parte do programa muitas vezes você tem muito enfeite e pouco aniversariante falta a presença daquele que é o verdadeiro aniversariante que é nosso Senhor Jesus Cristo sugestão preencher com a presença de Jesus o Natal da família errado dar presentes não seria muito bom que não exagerássemos nos presentes até porque muitas vezes deseducamos as pessoas às vezes um presente mais simples ele faz a pessoa pensar no grande aniversariante é uma sugestão mas não há nada de errado em dar presentes como também as pessoas que não querem dá-los para se expressar de uma outra forma também podem fazer uma pergunta que vem de Alberto Martins Correia da paróquia da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo lá no Curuçambá Adão e Eva foram os primeiros humanos criados por Deus e tiveram dois filhos e um morreu então fico me perguntando como foi que apareceu tanta gente no mundo Eva cometeu incesto com seu filho que sobreviveu obrigado pela sua pergunta meu chará Alberto obrigado pela sua pergunta que corresponde a interrogação do coração de muitas pessoas é bom lembrar que a Sagrada Escritura que a Bíblia não foi escrita como um livro de atas é um livro religioso e não um livro de ciências inclusive o livro do Gênesis a redação dele é bem posterior aos acontecimentos tudo indica que o livro do Gênesis na sua maior parte foi redigido na época parecida ali com o exílio da Babilônia então ele foi uma redação bem posterior recolhendo trechos coisas que encontraram daqui e dali então dali nasceu essa história contada lá no início do livro do Gênesis é muito mais poesia livro religioso do que uma narrativa científica então não é obrigado que nós pensemos que Deus criou só aquele homem e aquela mulher tudo indica que a criação de Deus foi de ter feito muita gente através desses processos que não são contra a fé que a gente chama de evolução mas eu não nasci do macaco eu não vim do macaco não é vim do macaco é que as espécies foram evoluindo então esses chamados primatas e nós viemos de uma linha desse jeito que Deus constituiu criou porque Deus é todo poderoso tanto se ele criasse do barro como se ele fizesse com que tudo viesse a existir de uma outra forma não diminui nada o poder de Deus nem diminui o fato de ele ser o criador de todas as coisas desça sobre todos a bênção de Deus todo poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre amém